Porque o valor está na integração dos dados e do teu stack de tecnologia, né? Eu realmente acho que esse deveria ser o jogo final que as grandes empresas e até empresas médias deveriam buscar. A integração completa dos dados de CRM deles. Dados de CRM e dados de canais digitais da empresa. Vamos fazer um fordumb? Quando a gente falou de CRM, a gente estava falando de quê na prática? Perfeito. Eu gosto sempre de qualificar da seguinte forma, né? A maioria das empresas de software aí no mercado, elas atuam, e acho que essa explicação torna tudo, a qualificação aqui do tema muito mais fácil. Mas uma Adobe, uma Salesforce, enfim, outros players, eles basicamente têm três, e eu estou simplificando bastante, tá? Só para fazer meu ponto aqui. Tem três grandes categorias de atuação aqui, tá? No que diz respeito a stack de tecnologia para sales e para grandes empresas, tá? A primeira delas é o stack de service, que é o, no geral, para atendimento, tá? Então, pô, qual que é a solução que você vai atender o teu cliente final? E aí, estou falando de suporte mesmo. A segunda solução clássica aqui é o marketing automation, automação de marketing. Alguns aqui já devem me lembrar de um RD Station da vida, né? Um HubSpot da vida, são outras empresas. E no suporte aqui para os réis mortais, é tipo um Zendesk da vida? O Zendesk é o de suporte. Sim, sim, é o que eu falei, o de suporte. Ótimo, ótimo. É que ele já está no de marketing. E você veja que estão todos tentando já complementar esse stack. Então, o Zendesk já está flertando com essas outras categorias que eu estou falando. Assim como a RD Station também flertou. Assim como a Salesforce sempre operou bem com Adobe, etc, etc. Então, o primeiro foi o de serviço. O segundo foi o de automação de marketing. E aí é onde, só para entrar aqui no detalhe maior, é onde as empresas fazem disparos e comunicação em massa via e-mail, WhatsApp, SMS, push, etc, etc. E o terceiro, a terceira solução aqui é o famoso CRM. Do inglês, Client Relationship Management. Então, gestão de relacionamento com cliente. E é onde, basicamente, o time comercial opera, é o veículo de operação dos times comerciais. Então, primeiro para times de suporte, segundo para times de marketing, o terceiro para times comerciais. E acho que essa distinção é muito bacana porque você começa a entender o todo. É parte de um todo que tem algo em comum. E o que é esse algo em comum? É o cliente na ponta final. Então, a partir dessa conexão dessas três coisas, é quase que o front da tua empresa. A gente poderia perfeitamente falar isso. É o front da tua empresa. São os cavalos de batalha que ajudam ali a você a comunicar, ou atender, ou servir o teu cliente na ponta final. E por que eu gosto sempre de integrar tanto esse stack de Martec? Foi a primeira coisa que a gente falou. Porque tem muito valor quando você consegue integrar essas três áreas, que na maioria das empresas não é integrado. Então, você vê constantemente o nível de serviço. A gente estava falando de outros players aqui que a gente não vai citar agora, mas que tem um nível de serviço muito alto. Normalmente, são empresas que conseguem transitar o dado do cliente ou o cliente final entre essas três soluções. Então, você tem um problema lá do teu cartão. Clonado, sei lá. Clonado. Cara, isso o teu atendimento já atendeu, já passou eventualmente para o time de vendas, que já vai emitir um novo cartão, que o gerente já está sabendo, que ao mesmo tempo já te disparou uma mensagem. Então, repara que você conseguir fechar essa cadeia de forma inteligente, gera muito, muito valor e percepção de nível de serviço bom. Então,